Você sabe quais são as diferenças entre a ECD e a ECF? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clica no botão inscrever-se e ative todas as notificações para ficar sempre por dentro de novos vídeos que são postados aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho sobre o que é a ECD e o que é a ECF. Embora as siglas sejam parecidas, tanto a ECD e ECF são duas coisas completamente diferentes, são duas coisas distintas, com finalidades específicas e com características cujos detalhes mudam todos os anos. Assim, compreender quais são as diferenças entre ECD e ECF é fundamental para que você consiga entregar cada um dos documentos dentro do prazo e respeitando aquilo que a legislação exige. Neste vídeo, então, eu vou detalhar cada uma das diferenças de cada uma delas e apontar ainda quais são as particularidades que elas trazem para este ano de 2018, como por exemplo, data limite de entrega, indicações sobre quem deve apresentar esse documento para o governo federal. Vamos começar, então, primeiro sobre o que é a ECD. Bom, a Escrituração Contábil Digital, ou ECD, repare que a abreviação de Escrituração Contábil Digital, ECD, é parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, e surgiu para substituir a escrituração que antes era realizada em papel. Para a versão digital, ela compreende a transmissão dos seguintes livros que eu vou colocar para vocês aí no vídeo. O primeiro deles é o livro diário e seus auxiliares, caso tiver. Depois, tem o livro razão e seus auxiliares, caso tiver também. E o livro balancete diários, balanço e ficha de lançamentos comprobatória dos aceitamentos deles transcritos. Sendo assim, pessoal, nem todas as empresas estão obrigadas a entregar este documento. Algumas sociedades empresariais, por exemplo, microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, estão dispensadas dessa obrigação. Mas, devem ficar atentas a este documento as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuem a título de lucro sem incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, uma parcela dos dividendos ou lucros superiores ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeito. Também, pessoas jurídicas imunes e isentas que em relação aos fatos ocorridos no ano-calendário foram obrigadas a apresentar a escrituração digital das contribuições conforme a instrução normativa da Receita Federal Brasileira, 1242 de 2012. E também, sociedades em conta de participação como livros auxiliares do sócio ostensivo. A ECD a ser entregue em 2018 tem relação com os fatos ocorridos entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017. Para falar a verdade, as novidades e mudanças na ECD 2018 são pouco significativas. O que vale lembrar é que a data limite para a entrega do documento é o dia 31 de maio de 2018. Você tem até 31 de maio de 2018, até as 23h59min59s do horário de Brasília para poder entregar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que é a ECF. Já a Escrituração Contábil Fiscal, ou ECF, é a abreviação, né? ECF é a abreviação de Escrituração Contábil Fiscal. Essa aí é uma obrigação auxiliar que tem por objetivo interligar os dados contábeis e fiscais que se referem à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, agilizando o processo de acesso do fisco e tornando mais eficiente o processo de fiscalização através do cruzamento de dado digital. A ECF foi implantada com o intuito de substituir a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a DIPJ, dando ao fisco um leque bem maior de informação. A ECF é composta por 14 blocos, o que a torna mais complexa e trabalhosa, obrigando as empresas a reforçar a geração de informações corretas no momento do lançamento. Para ser gerada a ECF, precisa seguir o layout apresentado no Manual de Orientação da Declaração, que descreve todas as etapas para entrega, além, claro, de informações no caso de necessitar retificar a declaração. E eu vou colocar para vocês aí no vídeo quem que está obrigada a entregar a ECF, e são todas as pessoas jurídicas que atuam no Brasil, incluindo as empresas imunes e isentas. Mas tem exceção, e elas são destacadas aí no vídeo para você. Exceções aí. Pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições das quais micro e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional. Também, exceção, bem como aquelas entendidas aí como autarquias, fundações e órgãos públicos. Pessoas jurídicas e nativas, além das pessoas jurídicas que são imunes e isentas em relação aos fatos ocorridos no ano calendário. Aquelas lá que não foram obrigadas a apresentar a escrituração fiscal digital para o PIS-PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e da contribuição previdenciada sobre a Receita, a EFD Contribuições. Em relação à ECF, o prazo final de entrega é o último dia útil do mês de julho, ou seja, na terça-feira, 31 de julho de 2018, relativo aí ao ano-calendário de 2017. Agora, para poder ficar mais fácil, vamos colocar lado a lado a ECD e a ECF e ver as diferenças significativas. A ECD, ela foi instituída para fins fiscais e previdenciários, enquanto a ECF é destinada a obter informações relativas a todas as operações que possam influenciar a composição e o valor devido da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ. Faz parte do envio digital da ECD o livro diário, razão, balancetes, diários, balanços e fichas de lançamento. Já para as pessoas jurídicas atributadas pelo lucro real, a ECF se torna obrigatória e a escrituração digital do livro de apuração do lucro real, o LALUR. Os demais contribuintes valem-se de um leque de informações para apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL. A ECF, pessoal, substitui a DIPJ, tanto as empresas optantes pelo lucro real, quanto as optantes pelo lucro presumido, além das entidades isentas ou imunes do IRPJ e da CSLL, como é o caso das organizações não governamentais, as ONGs. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida sobre a ECD e a ECF, deixe aqui nos comentários. No final deste vídeo, pessoal, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de assunto sério a gente vira. Do outro lado, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Aproveita e clica no link superior aí para poder conhecer o canal parceiro, Opinião Sincera. Lá fala sobre automóveis e é muito bacana mesmo. Eu gosto pra caramba, corre lá e inscreve-se lá. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima, pessoal. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe. Depois não somos ninguém. Fui!